Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga! Uno! Bom galera, voltamos aqui com o seu, com o nosso arquezinho E olha só, temos aqui um novo integrante, só que ainda não Que é o macacão E também voltamos aqui com a Excelência, fala Excelência Fala pessoal, beleza? Acho que eu fico comparado ao animal, estamos aqui também com a... Não fica com o seu, não fica com o seu, Excelência É que o macaco estava em destaque ali grandão no meio da tela Falei ó, bom falar Então no vídeo de hoje galera, a gente vai tentar domesticar esse macaco Talvez ali mais um Então vamos ver se a gente vai ter sucesso E vambora Enquanto isso eu vou tentar ali Domesticar o outro macaco que está ali embaixo parece, né? Você está insaciável hein Cris? É, vamos pegar dois logo Olha, já pensou um macacão desse lá em casa? Minha, nossa senhora Dois ainda Uhum Ó, dá uma olhada aí embaixo, Cris Se não tem nenhum dilo, algum bicho assim, velho Deixa eu ajudar o Cris lá Cadê o Cris lá embaixo? É, desse aqui Mas eu não estou achando o macaco não, velho Sumiu, foi embora É porque ele estava indo lá na direção daqueles escorpiões Lá do outro lado da ilha, sabe? Ah, quando eu vi ele estava por aqui Queria brincar com ele Brincadinho Achei, achei, achei Tá aqui Achei o macacão E nele estava escrito que o nome é Ah, também achei ele também Havia ele aqui já Como é que é? É... É... Tem que apertar o zero? Põe a fruta no zero Não, põe a fruta no zero Reperto ele Pra você dar pra ele É o E, isso É, tá Então vamos lá Vem cá Estou chegando aí, Cris Deixa eu dar aqui Eu vou... O que é isso? Eu tenho que alimentar O que? Não vem não Ah, velho Uma vez só, macaco arrombado Eu só cheguei atrás dele já Trás dele, Maca, então Tá bom, vamos pra lá Vamos ver Ele falou assim, ó Frutinha em mim, é? Vem Ah, enfiar frutinha no excelência, rapaz Vem, macaco Vem Linguiça O quê? Oi, linguiça Ô, macaco Acabou a música Chega de correr atrás de mim Ó, eu estou aqui atrás dele, ó Não parou ainda? E agora esse bicho aqui Vem atrás Vem só Já tá bom Ó, parou, parou, parou Parou, parou, parou O meu tá indo pra ele também, velho Bicho atrevido Vai ter uma abelha ali Vou dar uma frutinha pra ele aqui Ai Esse bicho tá muito ruim o teu, hein, cara É Nossa Tem uma frutinha pra ele Já começou a correr atrás de mim, cara Vem cá, abelha Caramba Eu tô escutando uma abelha aqui também Mas eu não vejo, velho Tá me dando uns nervos isso aqui já, viu? Eu vou ajudar você daqui a pouco, peraí Eu não quero mais o do Cris, não Tá louco Bicho bravo Bicho grosso, né? Hã? Bicho grosso Ah, ele tá atrás de mim ainda Por quê, velho? Acabou a música, chega Acabou a música, chega, né? Ó, o meu foi ele aí pra baixo, velho É ver se encontrar com o outro É Aí eles vão tretar um com o outro aí e pronto Vamos fazer macaquinhos, gente Pô, velho Os bichos aqui embaixo não me sinto seguro, velho Pode parecer dilo a qualquer momento aqui, velho Quanto vai dar? Pior que tem dilo pra caramba aqui, viu? Ixi, tem até um tiranossauro aqui Ah, o tiranossauro não faz nada, vacabou Como não? Tiranossauro? Tiranossauro? Rex? Como não? Ah, não Triceratops, cara Desculpa, desculpa Triceratops, tá? Macaco, porco, cagou Cadê? Ah, tô vendo ali o macaco Vamos lá Ah, o macaco saiu na mão com o dilo ali Olha lá, o dilo Vamos ver, macaco Vai, vai ficar com bastante Vai ficar com bastante Machucado, vai Olha Olha o ticocão no dilo Deixa eu ajudar você com o dilo Cadê? Olha lá Olha o ticocão no dilo Cadê? Ele tá pra trás, eu acho Tá aqui, pela água aqui, ó Ali Volta atrás isso Matou Matou Eu vou domar o Chris, vem cá Sai fora Tem que ter a frutinha aí, ó O Chris não doma com frutinha, você sabe Já deu aqui pra ele O quê? Toma uma fruta Então tá O Renk tem que chegar perto pra caramba Pra ver, né, mano? Esse gian é muito depravado, vai sair louco Já tá comendo aqui a frutinha Cara, eu tô pegando metal aqui enquanto isso Ó, bicho 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 Meu gabundo Ó, bicho vindo É fêmea, velho, isso aqui Será? Hum, sem ter escrito, ó Caca com macaco Ah, isso aqui é fêmea também, velho Será que é por isso que eles são mais revoltados? É Nossa O que o cara falou, velho? Não, mas é É porque a gente fica, né, tentando pegar os ovos, sei lá Nossa Nossa Macaco bota ovo, velho Macaco bota ovo é boa Não tem nada no botão, velho Ai, galera, pra quem não sabe Pra domesticar esse macacão aqui Você tem que ficar indo atrás dele igual o golfinho lá E ficar dando frutinha pra ele, velho É tenso Cria frutinha nele Pois é, hein Tem a chance Senão a galera pode pensar Pô, por que não derruba o macaco e dá comida pra ele, né Porque não é assim Quem dera Se você fosse assim, ia ser muito bom, cara Óbvio Você assiste a dar com 50 macacos já Caraca, velho Ela é muito feia Não, não É muito linda, muito linda Nossa, cara No meio do bumbum do macaco é feio, hein Olha Fala que é feio não Vai que ele escuta e fica bravo, velho É mesmo E é ela, né É ela, velho Mas macaco você tá gordo Aí é foda, né É Vai estar linda É linda Maravilhosa Ó Eu tô lá vendo o macaco do Chris, ele lá atrás dele, lá Tô vendo É, tô pegadinho do outro lado, lá, já Macaco, você não vai entrar na água, não, né Ô, bestado É, mano, mega piranha, velho Ah, cagou Ele tá com fome agora, lá Deve tá com fome agora Acabou de cagar, tomou de uma Já tomou de uma meijo abelha No rabo, já Meijo, é? Macaco, não vai pra lá, macaco bestão Ó, galera Eu fiquei aqui de guarda-costas do Jean aqui Pra não vir nenhum bicho e matar o nosso macaco, velho Eu tô vendo o do Chris lá longe, velho Tá lá na água, na praia, velho Também tô vendo, também eu vi lá, também E o Chris lá atrás dele, lá Se precisar de alguma ajuda, me fala Nossa, ele cagou de novo Cagou Que isso, velho? Tá cagando sem parar, velho Tirou o tampão Acabou lá, me divertia com esse idilo aqui Cara, esse macacão aqui é podre, velho Meu Deus, me livre, cara Pode olhar isso Olha o botão do coitado Nossa, mas tem umas quatro abelhas ali voando da água, velho Nossa, que medo É, excelente Vai lá ajudar o Chris? Não, não, não Vai lá ajudar o... Não, o principal é o do Jean, que já tá evoluído Ó, parece que tem um escorpião ali, hein, ô Chris Não, não tem, não Como assim? Sei lá, parecia que tinha um negócio cheio de perninhas, tá ligado? Pois, bem que esse bicho podia bugar na pedra, né, velho Ficar lá Parado, né? É Só tomando no raro É, só toma frutinho aí, ó Linguista Ok Ó, o bicho tomou uns 20% agora, hein Ah, e pra quem não sabe A gente já tentou domar esse macaco uma vez E tava bugado ainda, né? É É, foram três horas Vou tentar dominar o bicho em nada Foram três horas enfiando frutinha lá E de repente, macacão Zero teme No começo tava bem bugado mesmo, velho Parece que agora Deu uma boa melhorada, né? Porque agora até porque tem outros bichos E outros macacos, né? Agora arrumaram já Vamos ver É, eu acho que é arrumar Acho que é arrumar Se não arrumar A gente vai arrumar É Então a gente tá tentando domar dois Por que dois? Porque dois é pra gostoso É Não Porque Tem chance, né? A gente poderia Porque assim Da outra vez, a gente ficou Cada um dava Dava fruta lá pro bicho, né? E aí Meio que parece que tem uma bugada também Nesse sistema Então a gente resolveu Ah, então pra não ficar parado aqui Vamos tomar os dois Tem dois? É Perto do outro ali Nossa O crespo que eu tô parado, gente Não, não Você não tá parado Você tá ali no No backstage Ali ajudando nós Ali, entendeu? Mas mais focando no do Jean Porque no Jean é um level mais baixo E a gente quer até hoje O nosso primeiro macaco E esse aqui vai demorar E esse aqui vai demorar Pedra ali, velho Pedra? Sim Mata Sou eu Sou eu quebrando pedra Sou eu Ah, falei pronto Eu tô Aqui eu tô tentando Pegar metal Enquanto vocês estão aí Pesado Ih Uma lagada Aqui também o macaco teleportou, velho Que susto É Ó, tô vendo ali o Jean Tá bem de boa Não tem nenhum animal por perto Cuidado, silêncio Tem uma pedra aí Pedra? Sim Vagabundo Tô aqui procurando Bota uma libélula aqui, velho Ai, meu Deus Deixa eu gravitar flechas aqui Vamos ver Mata ela aqui Mata ela lá em silêncio A libélula A libélula? Onde? Ai Aqui Antes que ela vem Tô indo Tô indo, eu tô indo É um macaco aí, ó Entre você e o macaco Ah, já vi, já vi, já vi Tranquilo Deixa comigo, mano Dá pra me acertar o macaco Isso Pronto, boa Esse bicho perigoso, velho Morreu Será que eu já matei ela? Matou? Pareceu até a mensagem Sim Cadê o corpinho dele? Sei lá, velho Evaporou Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui Vou pegar o xitinho dele Pô, cagou de novo Bicho duro Macaco caga Parece que esse agora É certeza dele Ele tá com fome Liberando espaço Para os frutinhos Nossa, eu tô apertado Né, mano Que isso, né Tô com casca de Mejo Berry Na bunda Que negócio é esse aqui Tirando as frutinhas Casca de Mejo Berry Na bunda Eu não comi isso Eu tô comendo só Amo Berry E tal Pô, isso aí foi Como é que fala? É, tá recusando Não quero Com Mejo Berry na bunda Foi triste, hein, velho A casquinha lá Pô, mas é, velho Você tá lá no bicho Como é que você dá comida Pra ele Ah, cara Tô fazendo um monte de flecha Aqui, viu, velho Oi Tô com a vontade De matar esse macaco, rapaz Demora tanto, cara Que você vai com vontade De matar o bicho Demora tanto O Mel tá nem se movendo A barrinha Demora tanto Que dá vontade De matar esse Matar esse bicho Bado Pra que a puta Ih, por que ele não pode Dar flechada nele Ficar no chão E ficar lá Botar um monte De Mejo Berry no rapaz É Ai, cara Parece cagar Dormindo tanto Mejo Berry Que tomar Tô fazendo um montão De flecha Aqui Pra se aparecer Algum bicho Fogo na bomba Ai, tem um espino ali Ah, mentira Não quero matar ninguém Mais não Pega o silêncio lá Que tá cheio de flecha Vai lá É Ah, é Conversa com a silêncio Espino alfa Que que é isso Espino e parasauro Não deu Ô, bichinho O que você tá fazendo Ai, que isso Na hora que eu fui dar Alguém fez Eu fui pronto O bagado que me pegou Eu nem vi Se deu o negócio Ó Começou a Começou a Mega Névoa lá Mega o quê? É, eu descobri Que o nome dessa névoa É Mega Fog É É, por isso que é difícil De ver Até os players do lado aí Macaco saltando aqui Tô meio doido Saltando aqui O macaco tá pulando aí Agora Quantos por cento Que tá aí, já? Sabe? Tá pulando aqui 20 ainda? Tu falou isso No começo do vídeo Ainda tá 20? É, ué Eu tô achando Que o Chris Tá querendo matar O macaco dele, véi Tô vendo isso também, véi Tô querendo matar Esse macaco E mostrar o de vocês Isso sim Ah, pronto Tinha que aparecer um dilo Arrombado Nem vi Até da pedra escondido Já morreu Já era Tô em combate já Perdi o Tami Ih Tão matando Ah, agora o macaco Tá atrás de mim Ah Tchau macaco Você vai morrer Ou eu Ai meu Deus Eu tô sem estamina Vai morrer pro macaco ainda É Você que enfiou frutinha em mim Você vai morrer Ele vai me matar mesmo, véi Eu vou morrer, gente Me ajuda Oh, oh, oh Não sei se vocês viram Mas tem um parasauro Correndo ali, hein Ai O que ele tá correndo Eu não sei, véi É... Cadê? Os macacos são daqueles que pulam, né? Deve ser Os macacos que pulam Não Por que não pula? Vai, caralho Sobe na pedra Olha o macaco todo ferrado Não Não Eu falei de você Eu falei de outro macaco Sai daqui Tem outro aí Eu espero que não Caraca, ele tá numa aventura Com o macaco lá, velho Tem que eu te ajudo, Cris? Ou não? Não, você não tá me vendo Eu tô abaixado Porra, velho Eu acho que isso é outro jogo, hein, Cris Ele tá abaixado Dilo, pega ele Não, eu não O macaco É, tá acontecendo um rolo muito grande Pô, tá vindo o Dilo e o macaco pra cá agora Eles se uniram Os dois atrás de você? Sim, velho Eu tô sem estamina Ai, morri Pega aí, tataruga Pega aí, tataruga Ai, que tataruga Minha nossa Matei O que o Cris tá fazendo, velho? Nossa, de final eu matei Sei lá, velho Desvindo, Dilo, vai Desvindo, Dilo Dilo arrombado agora O que é isso? Esse aí é o macaco Não é pedra, não Ó, o termo desse macaco aqui Tá devagar também Olha, o Dilo Quer começar o macaco Quase tá criando narcótico nele, velho Ai, tu também vai morrer Você só poupilanta, safado Olha o Cris, velho Que loucura, mano Não mexe comigo, não Eu tô morrendo, cara O meu coração tá lá Meu Deus do céu, cara Oi, Celeste Hã? Tá querendo uma comida Deitar aqui na pedra Tá querendo comida Fazer que nem jacaré Ficar a ditada na pedra Que tomando sol O que é, Jean? O Cris tá precisando de comida Eu tô precisando de comida aqui, Celeste Não Pra você não vou levar, não Tá precisando Não tá precisando de nada, não, vagabundo Nossa, tá caindo uma ficha, velho Tô deitado na pedra Igual jacaré Que vagabundo Tá me vendo? Não Ô, Cris Tô descansando, velho Ó, caiu um... Coisa roxo lá, hein Alguns caras não É uma chuva também É uma chuva Uma chuva Pô, até agora A chuva aqui enche, hein Agora que o meu macaco Fracassou, né? Droga Agora eu vou lá acompanhar o do Jean Porque é Você já tava querendo matar ele mesmo Não Como é que para o... Ai, meu Deus, cara Não dá pra parar a chuva Ai, como é que para o... A gente já tá craftando alguma coisa, velho Dá ESC e aí vai em cima Craftei duas tochas sem querer Pô Bom, hein Agora fica bem iluminado É, já vai ficar de noite Olha, esse senhor tá pesado já Ajuda aqui, ajuda aqui Tô chegando, tô chegando Tô chegando Calma, eu já vou... Eu já vou ficar... Tendo ser pesado Calma Vamos assistir isso aí Deu muito certo não lá, Cris? Deu muito certo não Vamos chegar de noite Vamos usar isso aqui, ó Ah, esse aí que você fez? Eu fiz sem querer essa daqui, velho Mas vamos ter que usar, né, velho O bicho tá indo pra cima, velho Pelo menos É Eu gosto que ele fica lá embaixo Ah, indo pra cima Tá achando que era o Tânio Tá a mesma coisa Ele fez pra mim assim Falei, pronto Ele vai vir atrás de mim Nossa Igualzinho, velho Ele fez assim O barulho ia pra casar lá Cuidado Tá bem que ele é fêmea, velho Ai, que susto, cara Porra, já tá... Já tá uma cara que tem tudo Assustando a excelência Que susto, cara Eu tava atrás dele Aí ele vai e caga Tô aqui preocupado com os bichos aqui No macaco lá Aparece o cara de óculos Aí tem um susto, velho Gente, tá pesado lá Tô com até minha câmera lenta Não tô, não Tá sim Tô, não Ai, ele fez agora o... É Pra você que me... Como é que é? Que é me querer, velho Me querer? Que é esse? Pode ficar tranquilo, você, né? Se ele é fêmea Você tá salvo por enquanto Hum, mas tem umas fêmeas quebradas É Ó, que... Quantos porcento tá aí? Uns 25 quase, eu acho Ok Ok Cara, eu vou aproveitar que eu tô pesado Eu vou lá na base Guardar essas pedras aqui, velho Vou aproveitar que eu tô pesado Vou ali também Olha isso O cara tá querendo dizer que eu tô enrolando, cara Aproveitar que eu tô pesado Pô, não terminaram de construir essa torre aqui ainda? Caramba Esse pódio, né? Ah, meu Deus Essa torre aí, meu Deus O que foi que ventou pra fazer essa torre? Caramba É, cara Um rumbado louco aí Vou deitar aqui Vou cochilar um pouquinho Acompanhando agora O tummy do macaco Olha só Apresentadinho ali, velho Enquanto o Jean corre atrás do rabo do macaco Uh Nós vamos observar esse Efeito da natureza Pô, a porta aqui de casa tava aberta, hein A do... Da garagem Sim, tá aberta Tomar um ar Tá muito fingido aí dentro O macaco cagou, velho Vamos ver Esse macaco toda hora que eu coloco frutinha nele Ele recusa Vou colocar o ferro aqui na forja Oito aqui Vem cá, mecaquinho Vem Vem me cair mais comida Mecaquinho? Mecaquinho Meca... Aqui já tem nome Mecaquinho 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 Aquela é fêmea Mecaquinho Eita, pega Não tem Spark Powder, velho Que loucura Com os ovos? Vai estragar tudo, mano Caraca Três dias pra estragar o ovo, velho Rápido Antes que estraga Esse cara vagabundo É tudo que eu tô muito sério, velho Que lugar que eu tô? Que nem vi aqui 54 Tá mesmo Que lugar que eu tô? Eu sei que o bunro tá lá e você sinta, velho Sim, eu nem sabia disso, velho Tá chitando Pois é, tu não leva o 47, mano? Eu acho que tão colocando o meja bem no rabo dele Quando ele dorme Tá upando Nossa, tô aqui quieto, tranquilo Tá upando Acho que tô colocando outra coisa Bom, então eu acho que é isso, né? A gente vai domar aqui Faltar 70% do bicho O vídeo já tá ficando bem grande E aí no próximo episódio aí Se a gente conseguir domar o bicho Vocês vão ver ele aqui dentro de casa O Mecaquinho O Mecaquinho O Mecaquinho O Mecaquinho